Você tem a minha presença Quer saber que sofrerá a consequência Forra, só verá a escuridão Cuidado com o homem sombrio que apenas fala com as mãos Você tem a minha presença Quer saber que sofrerá a consequência Forra, antes de ao menos perceber Se perdeu na possessão T.W.T. Gaster Busquei a solução pro caso sem a intenção Hoje apenas me comunico no ato da possessão Almas em corpo sem vida, sensação de apavoro O som que me causa avanceio, a doce sensação do choro Sem um mundo que é igual ao mundo que você conhece Um mundo que não se difere aonde tudo se esquece Perfeito em cada detalhe, sem diferença Hostil em você não faz diferença Pois você nunca existiu E assim Eu vivo a consequência do momento A dor da perda por ter apagado uma linha do tempo Cientista primordial no projeto antecessor Da determinação fui o primeiro criador Contratado por as glória e ascensão do meu lamento Perdido na criação diante ao meu conhecimento Sombras cortam profundamente a escuridão latente Cresce, entenda sobre a minha história na entrada Você tem a minha presença Quer saber de mim Sofrerá a consequência Forra! Só verá a escuridão Cuidado com o homem sombrio que apenas fala com as mãos Você teme a minha presença Quer saber de mim Sofrerá a consequência Forra! Antes de ao menos perceber Se perdeu na possessão De WDKST Dizem que eu morri cedo Não busque o meu mistério Pois me alimento de medo Enigmático, NPC Causador de horrores Procure o meu segredo Buscando meus seguidores Não tentou me impedir Hoje por dentro ele chora Apago a linha do tempo Criando a linha de agora Não pertenço a linha nova Só resquícios vão sobrando Não falo sobre alguém Que sempre está te escutando Com a determinação Vejo o motivo de vida Criando as linhas Do tempo eu me torno um genocida Criou o Gaster Blaster Mas eu venço no final Resultado Estilhecei a nossa linha temporal Sentei saudade, Sans Do seu tempo remanescente Dividido em vários lados Me tornei onipresente Cientista assustador Que morreu em sua criação Famoso criador do núcleo Que só fala pelas mãos E oxi Você teme a minha presença Quer saber de mim Sofrerá a consequência Forra! Só verá a escuridão Cuidado com o homem sombrio Que apenas fala com as mãos Você teme a minha presença Sofrerá a consequência Forra! Antes de ao menos perceber Se perdeu na possessão De W.D.Caster Se você teme a minha presença Se você teme a minha presença